Salve, gente! Então, aconteceu o que era previsto. O Felipão não é mais o técnico do Grêmio, o Grêmio fez o anúncio oficial através das suas redes e era uma coisa que já era prevista, né? Diante de tudo que vem acontecendo, o Felipão não está conseguindo tirar mais nada desse time do Grêmio. E não adianta ele ficar insistindo porque não vai acontecer. Eu fui um dos torcedores que apoiou demais o Felipão quando chegou e achei que ele poderia contribuir bastante para que o Grêmio pudesse sair dessa situação. Mas não foi o que aconteceu. Vim até se divulgando alguns números aí, com pontuação de G4 no brasileiro, mas é tudo ilusão isso aí, porque o desempenho do Grêmio tem sido muito ruim. E não só em relação a números, e sim dentro do campo mesmo. Organização. O Grêmio não é um time organizado. O Grêmio é um time que tem dificuldades em trocar três passos. O Grêmio não tem compactação, então o Grêmio é um nada dentro do campo. Nada o Grêmio consegue fazer dentro do campo. E isso a gente sabe que o maior culpado é o Romildo Bozan, né? Por tudo isso que está acontecendo. Mas a gente não pode isentar também o Felipão com parcela de culpa. Porque tem coisas aí que são inerentes ao treinador, né? Porque o Grêmio quando foi eliminado das competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, o Grêmio teve três semanas cheias para trabalhar. E no começo dessas três semanas, o Felipão ia com um acordo ali com a direção, de forma errada, deram folga para os jogadores ali uns três, quatro dias. Eu lembro que o Grêmio jogou acho que num sábado. E foi se apresentar só numa quarta-feira. E aí teve esse tempo para trabalhar de três semanas, um jogo a cada domingo. E quando o Grêmio jogava no domingo, né? E teve a semana anterior para trabalhar, a gente não via nada nesses jogos. O Grêmio vinha fazendo aos domingos. Aí o Grêmio pegava outra semana cheia para trabalhar, chegava no jogo, o cara não via nada no time do Grêmio. Coletivamente o Grêmio não tem nada, não tem muito o que fazer. O Felipão tentou de tudo que é jeito. E também dizem que tem o desentendimento no vestiário, por parte dos jogadores e juntamente com o Felipão. Teve discussões. E quando a relação não vai bem dentro do vestiário, isso reflete no campo. Não tem como fugir disso. E agora? Quais as opções que nós temos aí para o mercado? Não temos muitas opções. Roger Machado, temos o Mano Menezes, Lisca, são opções aí que tem no mercado. E não tem muita opção, na verdade, né? Mano Menezes eu não faço questão que venha para o Grêmio, porque nunca teve interesse de voltar para o Grêmio. sempre dizia que não, não tinha interesse de voltar. Quando ele estava em alta, só puxava saco do Corinthians lá. Então, agora quando ele está em baixa, até o Grêmio, e o Grêmio está em baixa também, mesmo assim, eu não aceito ele aqui. Eu não quero o Mano Menezes aqui. Se dependesse de mim, eu não traria o Mano Menezes. Eu, sinceramente, o que eu faria, nesse caso aí, ou é duas opções. Ou é o Roger Machado, que eu acho que, nós temos pouco tempo, eu acho que não vai chegar um técnico aqui com uma varinha de condão, agora e quarta-feira, já fazer o Grêmio um tic-tac, sair tocando bola. Mas eu acho que, que o Roger pode dar, pelo menos, uma organização do Grêmio dentro de campo. Isso, nem isso o Grêmio tem. O Grêmio é desorganizado. Nesse jogo contra o Cuiabá, no primeiro tempo ali, era nítido o que estava acontecendo. O Cuiabá, o Cuiabá, bem organizado em campo, e o Grêmio, tentando de tudo que é jeito, jogar 20 bolas na área, no primeiro tempo. Então, isso é o reflexo da, da desorganização do Grêmio. Eu acho que o Roger poderia, pelo menos, organizar um pouco o time no campo. Se a gente sabe que o Diego Souza está com 380 quilos, então, tira ele do time. Se o Churim, esse tropeça na bola, tira, modifica ali o ataque, bota três jogadores de velocidade, dá outra cara para o time. O que não dá para ficar insistindo, esses jogadores que não têm condições. E a outra opção, como eu citei, que teriam duas, na minha opinião, é continuar com o Thiago Gomes, efetivar ele até o final do ano, esses jogos aí que faltam. E aí, como ele já está por dentro, ali do ambiente, fazer com que ele tente se entender, com os jogadores, que pelo fato de ele estar ali dentro, já talvez torne isso mais fácil. Já tem conhecimento do que está acontecendo ali, e talvez tenha um entendimento ali com os jogadores, e que torne isso mais fácil para sair dessa situação. Que, repito, como eu falei, não tem como... Ninguém vai chegar com uma varinha de condão e transformar o Grêmio em esse Grêmio, que hoje é um nada dentro do campo. Transformar num time aí que seja um tic-tac. Isso aí precisa de trabalho, e nesse ponto aí também, o Roger é meio chato com esse negócio aí, de assumir time com o bonde andando. Ele sempre gosta de pegar trabalhos desde o começo do ano. Então vamos ver o que o Romeu todo vai decidir e o que eles vão conseguir ajeitar aí para que consiga tirar o Grêmio dessa situação. Então vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal. Deixem o like aí. Comentem aí, dêem sua opinião, qual o técnico melhor que vocês acham aí. E até a próxima.